Estamos ao vivo! Salve, salve, galera! Aqui é o Rodrigo Hagabach e mais uma Belém Devastada, que é aqui a nossa sessão de RPG com o jogo Terra Devastada do nosso queridíssimo John Bogea. Já estamos hoje realizando a quarta sessão desse projeto, onde a perspectiva de vida pelos jogadores era considerada muito baixa. Havia, inclusive, uma bolsa de apostas de que a primeira morte aconteceria na primeira sessão, mas, até agora, quem está vencendo é... Até agora, quem apostou no azarão está vencendo essa disputa. Inclusive, disseram que a dona menina, quer dizer, a Neide, seria a primeira. É isso mesmo, Neide? A primeira, não, porque eu corro mais que alguém. Mas a segunda, talvez. Há quem diga que aqueles dotados do dom ancestral da caça e pesca são os mais aptos a sobreviver. É verdade, Leonel? É verdade, é verdade. Porque, assim, é o incremento, né? É o que faz o diferencial. É a caça e a pesca. Enquanto isso, surpreendentemente, o personagem mais, por assim dizer, belicoso e revoltado não é o Apolo. Por que Apolo? O Apolo sabe dessas limitações aí, como pensou, e ele sempre atua pelo meio mais seguro. Até porque ele já sabe os caminhos da vida, né? E o personagem, por incrível que pareça o personagem mais centrado e que mais presta atenção no ambiente, é o Pedro. É isso mesmo, Fábio? A tentativa é essa, né? Pronto. Então, o que me salva é tentar perceber o ambiente para antecipar alguma coisa, né? Se é que isso dá alguma vantagem, né? Mas vamos lá. Tem funcionado. Boa. Bom, galera. Isso foi só aqui para me dar um tempinho para ir fazendo ajustes aqui na tela. Vocês devem estar percebendo que estamos estreando aqui esse layout novo. Foi aqui uma contribuição do meu amigo Andrei. Ele entrou em contato comigo propondo algumas mudanças de layout. O Andrei Dias, estava esquecendo o sobrenome dele. Registrei Andrei Dias. Ele que é o autor desse layout novinho que vocês estão vendo. E é bacana elogiar e dar créditos à autoria dele desse trabalho legal. Muito obrigado, Andrei. E vocês verão outros layouts dele aqui no canal. E se vocês gostaram, deixe aí um comentário para o Andrei elogiando. Se não, façam as devidas críticas, claro que construtivas. As não construtivas eu mesmo vou deletar. Então já fiquem sabendo, não gastem seus dedos e energia digitando crítica negativa que eu vou extinguir, nem vou me dar o trabalho de responder. Boa. Vão chegando aí, vão se sentando na cadeira, no sofá, na parede, no teto, no ar. Até no ar vale, porque nessa Belém devastada, se caça e pesca vale como característica, por que não flutuar não serviria? Né, Fábio? Se bobear, quem é versado em caça e pesca também desenvolveu a habilidade de flutuar, porque vai caçar pássaro, então voa também e flutua. É, uma coisa assim. É isso aí, é isso aí. Bom, a cena de hoje, para quem acompanhou a gente na última sessão, os quatro personagens aqui presentes, Pedro, Leonor, Neide e Apolo, retornaram vivos, vivinhos da Belém devastada, trazendo alguns mantimentos e alguns índices necessários para aqueles que estão lá no Kumbu, sobrevivendo a esta terra devastada. No entanto, eles se depararam com uma outra ameaça, mas uma ameaça que fala, come e bebe. Não tem nada de morto ou vivo e muito menos age de forma instintiva. Pelo contrário, age com muito egoísmo. São os seus vizinhos que ainda acham que são melhores dos que os outros e parece que eles estão afim de dar o goelo nos personagens. Eles deram a falta de seus companheiros, porque os companheiros não retornaram com os personagens aqui presentes, e foram averiguar, porque eles viram que os quatro presentes viram eles passando com uma lanchinha em direção a Belém e, provavelmente, quando eles retornarem, vão, provavelmente, querer tirar satisfações. Sendo assim, chega do lado da Neide, lá na cozinha dela, ela deve estar, provavelmente, preparando um pirãozinho para a galera comer com a farinha que quase foi levada para os macaquinhos lá do Kumbu. Foi muito pouco que a farinha foi levada para os macaquinhos. A Neide está lá fazendo seu pirãozinho para a galera comer, separando a parte dela também, porque já que ela é a grande artista culinária ali da localidade, ela precisa preservar o seu quinhão. Então, ela está lá fazendo dela e aí chega um garotinho e fala Tia Neide, Tia Neide, pode contar para mim um resumo do que aconteceu lá do outro lado do rio Guamá? Pois é, então, começa a contar para ele. Cobre a grande zumbi. Neide, rapidinho, Neide. Eu acabei de ter uma queda de conexão, você pode repetir do zero, por favor? Não. Por favor, Tia Neide. Alô, estão por aí? Não vá para a luz, raga. Não vá para a luz. Voltei, voltei. É, eu acho que a Terra Devastada está querendo me engolir hoje. Pronto. Ufa. Tia Neide, pela terceira vez, você pode dar o seu ar da graça, do seu relato. O seu testemunho. É. Eu acho que é o jogo me dando a oportunidade de mudar a minha história. É. Já está a gente pedindo música. É. Está tudo certo agora? Está, agora está. Cuidado, criança, é a última vez que eu vou repetir, preste atenção em mim. Eu puxo a cadeira para perto, já pego uma batata para ele, dou para ele, colher um feijão. E eu invento coisas para ele, nada a ver. Cobra grande, saci, uma tinta pereira, tudo zumbi. Ele fica assim, com os olhos assim, esbugalhado, olhando para ti. Uhum, uhum, uhum. Mais alguma coisa? Ah, até minha última lição, nunca acreditei em ninguém. Se eu tivesse aí, eu ia falar assim, olha, moleque que pergunta demais também, hein? Beleza. E aí, enquanto a Neide está entretendo com histórias fantásticas, o garotinho de olhos vidrados em tudo que ela fala, A colombiana, sangue nos olhos, que está ali na beira da palafita, olhando para o riozinho que atravessa o conjunto de palafitas que existem ali naquela área, testemunha a aproximação e, ao mesmo tempo, o retorno dos playboys que foram para Belém. E, algumas horas depois, retornaram. Leonor, tu está vendo eles voltando e, ao passar na frente, eles passam olhando para você. Qual é a forma que eles olham para mim? Oi? A forma como eles olham para mim é com raiva, com... Uma cara bem séria. Bom, eu fingi que eu, nesse momento, eu olho para eles, faço um gesto com a cabeça, né? Cumprimentando. Viro de costas e saio andando em direção à palafita para encontrar a Neide, a Polo e Pedro. Para avisar. Aí, vou me deslocando para lá. Nesse momento, né? Pega as roupas, as roupas que eu estava lavando, que eu tinha lavado, que estavam sujas de sangue. Coloco dentro de um balde, desconto, um cesto. E fala, ó, eles estão voltando. E eles não estão com... Eles estão com cara de poucos amigos. Pode ser que tenha algum tipo de combate. Não que haja, que a gente não vai tentar brigar, né? Porque a gente não sabe se esse pessoal está armado, mas é bom a gente, pelo menos, ficar de olho. O que vocês acham? Eu falo assim, eles podem ser muitos, mas a gente é mal. Eu acendo meu derby. Eu confio em você. Se você diz que nós somos maus, que a gente vai dar conta, a gente vai dar conta disso. Eu confio. Cara, depois dessa, eu ganhei uma injeção de moral, assim, agora. Não, agora eu acho que eu posso... A inspiração. Exatamente. Exatamente. Eu me senti também. Eles estão perto de mim, só para saber. Como é que é? Eles estão perto de mim? Então, ela fez questão de chegar próximo de você. Tá, eu olho para ele e falo, é, é muito mal mesmo. Vou fingir que eu não vi, estou passando mal ali perto dos zumbis, com cara branca. É, mas eu até compreendo, Nede, nesse sentido, o que a Paula falou, porque uma coisa é a gente ter medo de morto, né? De morto vivo. Outra coisa é a gente ter medo de ir vivo, que pode ficar... Eu tenho mais medo de ir vivo. Não, mas assim, a gente está tendo possibilidade, então, se for o caso, vamos ver o que a gente pode fazer, porque os caras estão aqui. Eles têm que controlar uma comunidade. Se a gente tiver um plano bem estruturado aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode eliminar eles aí e tomar outra comunidade lá, animais esforços e tal, pegar os barcos. Eu volto para esconder a comida? Não, é claro que a gente vai esconder a nossa comida, porque a gente não vai dividir a nossa comida com ninguém. O que a gente pode, no máximo, é conseguir a comida deles lá, o barco deles, para ir atrás de mais comida. Então, vamos logo esconder onde a gente pode colocar. Vamos colocar aqui, ó, no telhado, nesse telhado de palha, a gente pode esconder algumas coisas aqui, sei lá, colocar mais umas palhas. Sei lá, né, o galinheiro, Nede, no galinheiro, a gente pode colocar no galinheiro as coisas. Tem galinha nesse galinheiro, Rodrigo? Tem, tem, tem. Eu deixo, tem. A gente vai colocar, além da galinha, a comida lá está perfeita. A gente não, a gente não, a gente esconde lá. Bora enterrar, bora enterrar esse negócio. Mas não vai dar tempo da gente cavar, Nede. A gente tem que colocar num lugar que seja improbável. Eles nunca vão achar que a gente vai colocar junto com o cocô, da galinha, lá em nossas coisas. A gente ensaca o papel das cuecas da galera aí, maracadinha de lugar. É só até que a gente tem que esconder. Vamos esconder logo o que a gente tem aqui. E vamos deixar, vocês meninos, a gente pode pegar os curumim aqui tudinho e botar eles para carregar esse saco de comida com a gente e esconder. Enquanto isso, vocês vão para lá fazer a capa bacaninha e ver o que eles estão querendo. Enquanto isso, eu e a Nede vamos nos esconder e a gente vai acionando o resto da comunidade. para se voltar ao combate e a gente papar porrada. É bom avisar todo mundo aí discretamente que o negócio pode ficar ruim hoje, né? Só para o pessoal se preparar, né? É. As outras, como é? 15 pessoas, né? Que tem aí, Raga. Isso, correto. Eu também acho que seria interessante, e isso já aguardando lá o charque e a farinha, sabe? Não, a gente fala, mas aproveitando já essa oportunidade, Nede, onde é que está o congue? O quê? O meu macaquinho, cadê o congue? Eu acho que eu pergunto. A galera não foi atrás para ir buscar, procurar ele? Eu dei meia hora para eles acharem. Eu não estou sabendo dessa história. Que história é essa? Porque desde que eu cheguei, ainda não viu o congue, cara. E aí, Raga, eles não voltaram com a notícia? Quem? Eu conversei na sessão passada com eles. Eu pedi meia hora para eles acharem o macaco dela. Já virou ensopado, já. Relembra aí, gente, qual foi a situação que eu realmente esqueci. Off-jogo, off-jogo. A Nede ficou sabendo que deram fim no macaco, que não sabe se é o meu macaco. Eu não estava sabendo de nada. Agora eu dei falta dele porque eu voltei e falei, cadê o congue, meu macaquinho? Tá. Eles retornaram e dizendo o seguinte, Nate, nós trouxemos o corpo do macaquinho. Você quer olhar? O quê? Eu não quero olhar o corpo de nada, mas ele não falou. Eu levo lá para ela. É para mostrar para o Leonor? Mostre e fale as circunstâncias que tu achou isso. Aí nisso eu vou aguardar a comida. Não quero nem ver o que vai acontecer. Leonor, tu vê o rapaz chegando, né? Aí ele está segurando com as duas mãos um determinado volume que está coberto por uma toalhinha. Neide, você quer olhar? Neide, não. Desculpa, Leonor, você quer olhar? Eu quero. O que é isso? O que vocês estão trazendo aí? É um macaquinho que encontramos morto. Escutamos um tiro. Acreditamos que deve ter vindo lá daqueles lá do pessoal granado. E encontramos esse macaquinho morto lá no chão. Só não sabemos se é o seu macaquinho. Apolo e Chico, que é o carinha lá da comunidade, pegue um peçado para mim. E agora a gente vai se resolver na base da porrada. Se eles mataram o meu macaquinho, vai ter fight. Vai ter porrada. Ele está assegurando. Aí eu levanto, levanto o pano, né? Como é que ele está? Qual é o aspecto dele? Tu já logo de cara vê que não é o teu macaco. Mas tu reconhece. É aquele macaco que roubou a farinha no começo do arco. Ah, não. Isso daqui não é meu macaco. Como é que você me falou uma coisa dessas? Eu quase ia matando os caras aí, pensando que é meu macaco. Cadê meu macaco? Cadê o congo? Esse macaco não. Esse macaco é violenta. Não quero esse macaco não. Tira esse daqui. Ah, como é que é o seu macaco? Eu quero o meu macaco. Meu macaco, ele é educado. Ele senta quando eu mando o saco. Macaco é fobíssimo. Ele pega o meu açaí quando eu peço. Quando eu estou com fome. Ele pega o meu açaí com chato lá. Ele é educado. Ele é adestrado. Não é esse macaco não. Esse macaco aqui se desfaz. Ele traz o sapato. Eu quero o meu macaco. Eu quero saber se ela já perdeu a cabeça dela. Ela já perdeu a sanidade. Quero olhar de perto. Tu vai lá olhar. Realmente é o macaquinho que havia roubado a farinha. Não é o congo. Já mataram mesmo. Vem cá. Vou cozinhar. Eu pego e dava para cozinhar. Não, mas eu quero o meu macaco porque ele é treinado. Eu confio nele. Eu confio mais nele do que em gente. Vocês não fiquem. Vocês não fiquem se achando que eu estou desmerecendo. Vocês não. Mas eu confio mais nele do que em gente. Porque ele é meu parceiro há muito tempo. Desde o início. Dessa pandemia de apocalipse zumbi. Ele sempre esteve comigo. Eu passei fome junto com ele. E ele vai caçar frutinhas para mim. Até eu encontrar vocês aqui. Então, eu tenho. É uma questão de maniança. Vai além das crenças que eu tenho na humanidade. Eu quero o meu macaco. Eu quero o meu macaco. Aí eu falei. Tu vai ficar reclamando aqui ou tu vai atrás do meu macaco? Não. Meu macaco quando eu saí daqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui nesta comunidade. Então, vocês... Eu arrisquei a minha vida para trazer comida para essa comunidade. O mínimo que eu esperava de vocês. Era que vocês cuidassem do meu macaco. Eu quero o meu macaco. É que o moleque... A Leonor está virada no girai. Eu quero o meu macaco. Tim, dê seu jeito. A única tarefa que você tem é encontrar o meu macaco. Aí o cara já intimidado com a Leonor. Ele está nitidamente intimidado. Eu falo. Eleonor, não sei se ajuda. Não sei se é ele. Mas nós vamos vendo um determinado macaquinho. De vez em quando adentrando no galinheiro. Ele anda com bastante frequência lá. Agora a gente não sabe exatamente o que ele anda fazendo lá. Eu viro com tudo. O quê? Ih, rapaz. Eu olho por ele. Aí eu pego o testado. Eu vou contar as galinhas. Mas o que o meu macaco vai fazer com galinha? Chame ele pelo nome. Ele atende pelo nome dele. É só chamar por Kong. Ele vem. É só seguir o rastro das penas. Eu vou lá ver. Pedro, você está pensativo. O que foi, Pedro? Não, eu estou só olhando esse drama se desenrolar. Se na minha frente. Aí, por algum momento, eu me distraio e esqueço. Que a gente provavelmente vai morrer daqui a pouco. Não, é exatamente por conta disso, Pedro. Porque eu não sei quanto tempo eu vou permanecer viva. Então, por conta disso, eu quero que meus últimos momentos que sejam, se é que eles serão os últimos momentos, eu compartilhe da companhia do meu macaco. Junto com o macaco, está certo. Não, beleza. Não, eu estou só sentado lá olhando esse negócio todo. Ok, quem foi checar o galinheiro? Olha aqui. Leide. Vai ser duro, Leide? Quem ousa tocar na minha galinha? Eu vou atrás. Eu vou seguir as penas. Se tiver algum macaco dando fim nas galinhas, não é o meu macaco. Porque, como eu já falei, ele é educado, ele é adestrado. Ele é um gentleman. Então, eu não me preocupo com isso. Ele atende pelo nome, é só você chamar pelo nome dele. Eu só quero o meu macaco porque... Eu passei o dia com vocês, vocês viram. A gente chegou a ver a face do senhor. A gente quase morreu. A coisa que mantinha a minha esperança, a minha vida, era ajudar a nossa comunidade, sim, mas era. Eu ficava a cada momento sonhando com a face do meu macaquinho, que eu estava esperando aqui, para eu dar uma olhada de farinha para ele. E eu chego que ele não está aqui. Eu olho para ela, assim, com o machado, e falo, olha, se esse teu gentleman não souber falar e se explicar se ele pegou de galinha, é a última vez. Aí, Neide, a gente vai ter que sentar e conversar. Quer dizer, sentar e conversar não, né? Porque se você vier matar meu macaco, a gente não vai ter conversa. A gente vai ter que se resolver na porrada. Então, acho que tem que matar aqui as minhas galinhas. Eu vou lá contar. Não pode ir lá. Põe a minha mão no potão e vai matar. Mas eu quero me matar de volta. Neide, Tu chega lá no próximo galinheiro, a portinha de entrada está aberta. Ela não está trancadinha. E aí, tu fica escutando a distância. Não tem nenhuma lá. Não, tu escuta de lá de dentro. E aí, não demora muito. Eu entro e tranco. Calma, calma. Não demora muito tu ver um macaquinho saindo, carregando um ovo na mão. É isso que vai rodar. Kong, é você? Hã? Kong, é você? Não, o nome dele é Kong. Tu vê, ele não é o Kong. Não é o Kong lá dentro. Eu vou devagarzinho, sabe, bem assim, pé, atrás de pé. Quando eu chego perto, eu vou tentar dar uma machadada nele. Larga meu ovo. Larga meu ovo. Por acaso, tu tem caça e pesca? Tem, tem, tem. Agora que é importante ter. Eu só queria colocar aqui um ponto pra minha condição de preocupada com comida que vai valer agora. Tá, tudo bem. Isso é a favor. O que mais? Eu sou atlética, consigo subir em assarizeiro, não sei correr atrás de macacos. O que mais você quer usar, a seu favor? Sobrevivência. Tá. Atlética. Três dados, ótimo. Eu só quero um sucesso. Aê, dois sucessos. Começou bem, começou bem. Neide, como você quer decepar o macaquinho? Olha, eu vou dar só uma. Eu tô compensada, né? Tu quer talhar a cabeça, os braços, os pernos, ou o rabo específico? Eu quero tirar a cabeça. Caramba, coitado do macaco. Tá. É. Mas eu tô assim, olha, raga. Minha comida, minhas almas, minhas almas, minhas galinhas. Desesperada tremenda. Tu tira a cabeça do macaco, tu pegas o ovo que ele tava lá, levando de forma... Eu pego a cabeça do macaco e seguro assim, sabe? Cabeça. Quando chegar perto da Leonor, dou um chute assim. Não falou nem obrigada. Leonor, tu viu a cabeça de um macaco voando na tua direção. Como assim? Esse é o meu macaco? Tu vai olhar pra cabeça? Tu não vai conhecer o macaco. Eu vou olhar, você sabe que não. Se bem que a cara do macaco é tudo igual, né? É não. Tu olha pra cabeça? Não, não é o Kong. Aí eu... Nossa, você se livrou, viu? Mas enfim, não, não, tudo bem. Não é o Kong, não é o Kong, impasse resolvido. Agora a gente tem que resolver a questão dos... Cadê os meninos? Eles não foram atrás dos caras? Cadê eles? Não foram. Eu começo a ficar preocupada com o aumento da população de macacos nessa ilha. É, mas assim, tudo bem que a gente vai ter que se preocupar porque eu vou ter que encontrar o Kong, mas agora eu estou... Enquanto o Kong não aparece, não sei o que aconteceu com ele, vamos primeiro resolver logo essa questão com esses caras, com esses playbots que estão vindo aí. Olha, eu já seguro o testado com sangue e assim, fico esperando lá na porta, Tá. Aí, sem fazer muito alarde e de forma tranquila e... silenciosa, por assim dizer, Eleonor reconhece o Kong vindo em sua direção. Ele, por acaso, está vestindo uma camiseta preparada por... sob medida para ele em que diz assim na frente, amar a todos, vamos amar a todos, algo assim nesse sentido. Ele para do lado da... 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 e salta para os ombros dela. Nossa, nesse momento eu pego meu macaquinho, abraço, meu filho do céu, por onde você andava, a mamãe estava extremamente preocupada com você. Nossa, você não sabe quantas noites eu dormia, eu imaginei seu rostinho, esse momento. Não faça mais isso, não assuste, não me assuste mais. aí ele está na casa. Enquanto, enquanto ela faz isso, eu fico resmungando lá na porta. Gosta tanto que não dê um passo para ele procurar ele. Verdade, verdade. O que você está cochichando aí, Neide? Nada. Você falou alguma coisa comigo? Falei que eu vou fazer o almoço, eu entre. Não, eu estou com certeza, Neide. Aí eu falo se ela vai cuspir no teu prato, de comer. Cozido, não é de problemas, a Paula, estando cozido e não tendo cigarro dergue na composição da minha sopa, não vejo problemas. Passada essa introdução cômica desta sessão, a preocupação agora toma conta das mentes desses sobreviventes. Seus algozes, playboys, acompanhados de seus leões de chácara armados até os dentes já estão de volta e não aparentam estar ali para amigos. Isto especialmente preocupa Pedro, porque ele é o cara ali do acampamento da Neide mais preocupado de todos, aquele que pensa no pior sempre. Pedro, compartilhe seus pensamentos. olha, pelo pouco que a gente viu, eles foram lá, a gente não sabe o que eles encontraram, nem o quanto eles investigaram, provável que eles não acreditaram na nossa história, muito embora ela tenha sido 70% verdadeira. só que aí eu lembro que eles estão bem armados lá, eu lembro que quando a gente foi lá tinham várias metralhadoras, tinha revólver e tal, e a gente não sabia nem quantos tinham. Então assim, na minha cabeça, se eles quiserem chegar logo tocando terror, não vejo muita coisa que a gente possa fazer não. Na verdade, eu já estou pensando numa maneira de me esconder ou tentar escapar, ou eu não sei nem nadar direito, mas eu estou pensando em pular, tentar voltar nadando, alguma coisa assim. Eu comento com o Pedro, enquanto eu termino o meu derv, Pedro, lembra daquele centro de refugiados na Cidade Nova? Sim. Pode ser uma sensação para a gente também, caso as coisas não dêem certo aqui. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que estar bem atento, porque se eles pegarem a gente de surpresa, por mínimo que seja, a nossa chance é zero. Perfeito. Vocês têm alguma ação que vocês acreditam que o personagem que vocês deseja fazer agora, antes de eu trazer o problema para vocês? Terçado na cintura, tiro a camisa, boto no meu ombro, já estou pronto. Pose de batalha. raga, assim, como é que está o clima aí na comunidade? A galera está tentando fazer algum tipo de preparativo para esperar os caras chegarem ou não? Está vida normal. Está vida que segue, porque os únicos que realmente sabem do perigo são vocês quatro. Nenhum dos que ficaram aí conseguiu compreender a ameaça. Só lembrando que o personagem do Rodrigo falou que avisou a galera dizendo que poderia dar problema, que era para eles se prepararem. Pode dar ruim. mas é como eu estou querendo narrar para vocês. Várias pessoas, melhor dizendo, vários sobreviventes ainda agem como ainda houvesse alguma civilização mantida por alguma lei e ordem que era mantida por polícia, jurídico e tudo mais. Vocês que já foram na Belém devastada e viram o que viram sabem que isso não existe mais. Já compreendem essa mudança de comportamento, mas vocês também compreendem que aqueles que estão ali com vocês ainda não entenderam esse cenário. Então, achando que se continuarem com uma vida ordeira e achando que vai haver alguma polícia para recorrer, vocês sabem que não. E é assim que exatamente eles estão se comportando como pessoas ordeiras achando que há alguma força que possa os defender a qualquer momento. Raga, eu chamo o Apolo e falo reservadamente com ele. O negócio é o seguinte, a gente precisa de uma alternativa se isso aqui der ruim. Aquela rabeta que a gente usou está abastecida. Então, de repente, se a gente conseguisse levar um pouquinho que fosse de comida para lá, numa situação extrema, a gente fica mula naquipo. Na rabeta tem pelo menos uma latinha de conserva para comer pelo menos um dia até a gente conseguir escapar aqui do meio da confusão. O que tu acha? Eu também acho. No final das contas, cada um por si. Não tem esse negócio aí não de salvar o pessoal. Errado? É. Diga, Leonor. Então, estamos de acordo. É, o que que eu vou fazer? Eu tive uma ideia, eu te dei um insight aqui. Cara, acho que eu vou treinar um exército de macaco para ser ladrão para mim. Tem um monte de macaco nessa ilha aí. Eu consegui adestrar o Kong. Se eu conseguir mais uns dez macacos que eu levo toda vez uma missão para mim, que eles dêem, verifique nos ambientes e tal, que correm, eles correm, eles são ágios, sobe, escala. Se eu treinar eles bem, eles fogem dos zumbis, tranquilo, e trazem as sacas de comida para mim. E outra? Ah, eu pensei nisso, eu vou falar com a Neide. Neide, Neide, tive uma ideia, Neide. Eu estava pensando aqui, eu consegui treinar o Kong, tem um monte de macaco aqui nessa ilha. A gente podia treinar esses macacos para eles furtarem, roubarem quantos metos para a gente. leva nas missões, eles chamam atenção eles carregam mantimentos, eles não ocupam muito espaço, eles podem ficar, sei lá, trepadinhos na tenda do rabeta. Vamos levar esses bichos, eles podem ajudar a gente. Realmente, é uma ótima ideia levar. Mas, assim, não sei se você reparou, a gente está realmente muito ameaçado aqui. E eu tinha tido a mesma ideia que o Fábio, olha, de tentar preparar pelo menos uma rota de fuga. Pensei na rabeda, sabe? Não, vocês estão com muito medo de morrer, vamos fazer o seguinte, a gente conseguiu eliminar os outros. Então, o que que a gente faz? A gente tem oportunidade de formar uma comunidade maior, a gente pega esses playboys, elimina eles, pega a comunidade deles, unir com a nossa, treina esse pessoal e a gente começa a governar isso daqui, a gente quando os outros irem no nosso lugar, eu falo assim, Eleanor, você está lendo o evangelho certo? Você está muito no antigo testamento, hein? É bem assim que funciona a nossa, eu estou surpresa, eu não sabia que você é catetizado, que você conhecia do antigo testamento, não, pode ser sábio. Na pastoral do Menor, eu tive muitas aulas aí, o caramba, eu vou tentar dar segmento no plano do barco para fugir porque a Eleanor está enlouquecida, ela vai enlouquecer junto, e antes que vocês vejam, eu já tenho 20 macacos comigo, eu vou atrás do barco. Eu também, eu vou lá ajudar no barco, na roda de fuga. Eu vou enfrentar esses caras, se vocês não têm coragem, eu tenho coragem de peitar esses caras, eu não acredito que eles vão querer fazer alguma coisa comigo aqui. Olha, eu prevejo futuramente nesta Belém devastada a Eleanor dando uma de negra, ela vai chegar para vocês e perguntar qual é o nome de vocês e vocês vão responder Eleanor. Ok. Ela parece mais aquele rei, que anda com o tigre, mas ela sem macacos com ela. Beleza. A Neide e o Apolo estão arrumando lá a lanchinha. O Pedro vai fazer o quê? Cara, eu vou ficar prestando atenção na trilha que leva para outra comunidade lá, para ver se vem alguém. Porque se eles verem de barco dá para ouvir, quando eles estiverem chegando. mas se eles vêm pela trilha, eu fico prestando atenção lá. Sim. Tu estás observando lá e tu também observa as tentativas da Eleanor de doutrinar os macaquinhos. Ela já iniciou o projeto de doutrinação. Ela... Quem tem fé é outra coisa, né? Oi? Quem tem fé é outra coisa. Eu fico impressionado. ela... Ela inclusive confia na característica caça e pesca dela para doutrinar os macaquinhos. É ok. E aí, tu está lá meio que entertido entre o treinamento militar dos macaquinhos. Mito, militar não. Treinamento de guerra ou o treinamento de selva dos macaquinhos? O que melhor o nome é Eleanor que zerar esse treinamento específico? Eu fico olhando para ver se eu aprendo alguma coisa também, né? De repente... Tu também bota o olho lá na passagem reservada entre as palafitas que existem aí no combo. Então, surge a imagem de uma figura que chama a atenção. É um dos leões de chácara vizinhos caminhando tranquilamente em direção de vocês. Só um? Só um. Ele está portando aquela semiautomática dele, né? Sabe quando pendura aqui assim na frente? Presa pela cinta. Ele está ali. Ele vem com a mão aqui repousada, mas vem andando tranquilo. Raga, eu vou me colocar no caminho dele, assim. Eu vou me aproximando, assim. Que horas é? É de dia, né? É de dia. Bom dia. Tudo bom aí, mestre? Olá. Bom dia. Posso me aproximar? Claro. Não. E agora, tu está lá embaixo vestindo na prancha do direto. Eu estou rindo aqui. com o que eu falo? Pedro? Oi, Pedro. Eu me chamo Bernardo. Eu estou aqui a pedido do meu patrão para lhe trazer uma mensagem. O senhor é quem lidera essa pequena comunidade? Ah, não, não. Quem lidera é a Neide, mas eu posso chamar ela rapidinho. Só aguardar aqui. Por favor. Ou se eu quiser adiantar a mensagem, eu passo para ela. Eu prefiro passar para ela, porque o meu patrão, o meu empregador, ele gosta que as mensagens sejam entregues pessoalmente ao destino. Tá. Eu começo a andar, assim, aí eu paro e olho, assim, para ele. você gosta de trabalhar para o seu patrão? Você é feliz? Com certeza. Com certeza. Ele me dá comida, me dá segurança. Eu, se você me permite dizer, já que você tocou no assunto, eu recomendo vocês fazerem algum tipo de aliança com eles. É? Eu quero dizer que vocês são bem tratados lá, respeitados. Muito. Ó, só para você ter uma ideia, eles chegam assim no teu ouvido. Eles têm Heineken ali na geladeira deles. aí o senhor mudou o nível da conversa, né? Mas peraí, peraí, aí eu vou lá chamar a Neide. Ele fica lá, né? Onde eu pedi para ele esperar. Ele fica. Beleza, aí eu chego na beira do Trapiche, pessoal, pessoal, tem um cara aí da outra comunidade, ele quer falar contigo, Neide, tem uma mensagem aí para passar aqui para o nosso acampamento, ele quer falar com a chefa. Tu vem aqui direto sabendo que a gente está arrumando uma rota de fuga. É justamente para ele não vir até aqui. Está longe, né? Eu vou lá. Está, está longe. Vai lá, Neide. Vou dar uma volta e fingir que eu vou de outro lado assim e chego. Tá. O Apolo fica? Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Vai também? Vocês retornam e vocês testemunham o mesmo que vocês testemunham que o Pedro testemunhou no começo. Aí, Leonor, dedicada à doutrinação dos macaquinhos. Ela está tão dedicada que ela nem prestou atenção que o Leão de Chácara apareceu. Quando eu passo perto dela, eu me benzo, assim. Eu falo assim, é, eu já vi drogas piores, mas essa aí, nunca. Não, essa assim não é droga, não, ela está. Isso aí é espírito. É verdade, né? Tem que tomar um pão de sal grosso. Não, não. Ok. Vocês, então, chegam diante lá do homem que está armado. O que vocês falam para ele? Eu olho, hum, vejo que trouxe companhia. Companhia? Ele olha ali em volta. Estou sozinho aqui. É, é porque ela é espírito. Não liga para ela, não. Vou falar assim, e aí, o que tem para a gente aí? Bom, o senhor se chama Neide? É, ela que... Eu corto ele. É, né? Não, não é, querida. Não, ele, tu vê que ele fala meio sarcástico. Eu olho para ele e olho, tipo, da cabeça às pães dele. Você sabia que você, que convidado não convida? Você não pode trazer arma aqui no meu terreno. Ah, não? E ainda com a mão, arma, quais são as intenções de trazer essa arma aqui? E isso, eu arrastando o tensado de sangue, sabe, do macaco? Olha, minha senhora Neide, esta posição aqui é uma posição básica de todo, de toda pessoa que passou por treinamento militar. Se isso lhe amedronta, lhe peça desculpas, eu até retiro a mão. Tu vê que ele retira a mão da posição. É, aí ele volta e fala, é até confortável ficar lá com a mão, meio que repousa e ao mesmo tempo estar posicionada para uma eventual ação. mas acredito que você não está realmente querendo saber disso agora. Eu não quero tomar muito do seu tempo e quero lhe dar logo uma mensagem porque eu estou querendo retornar o quanto antes. Meu patrão, meu empregador, pediu para lhe dizer que você deve dar uma passada lá com ele porque há contas a ser acertada para que as negociações futuras sejam garantidas que ele disse que acredita que com certeza haverão negociações futuras. Ele entende que é muito benéfico esse relacionamento comercial entre o acampamento da Neide e o acampamento do Sol Dourado. Muito bonito o nome do seu acampamento. É, ele costuma dizer lá que tudo que ele toca reluste que nem ouro. muito bom. Nem parece que a gente está na Apocalipse Zumbi. Adorei o nome. Parece mais uma pousada, né? E que horas ele marcou para ir lá? Se você quiser você pode ir agora comigo. Ah, fala que ele está convidado para o almoço. Vai ter macaco vai ter farinha. Mas olha Sanejo se você quiser eles estão nesse momento preparando picanha. É um... Ele está me convencendo. E detalhe eles voltaram agora de Belém e trouxeram farinha da baguda. Fala que eu vou passar lá. Tudo bem. Em quanto tempo a senhora acha que chega lá? É no tempo que eu precisar. Ok. Tudo bem. Pode ser que quando a senhora chegar já acabou a carne. Eu sei que não. Então tá. Até logo, gente. Se cuidem. Preservem suas coisas e olhem sempre para trás. Ele vai embora. Ele olha para trás senão ele vai embora? Não. Não? Não. Beleza. Porra. Eu olho para o resto e falo assim olha eles descobriram não sei como eles vão querer matar a gente eu sugiro que a gente pegue essa rabeta e vá embora. é isso? É isso? Vambora. Eu vou lá com a Leonor. Eu falo. Leonor, você está lá dedicatíssimo ao treinamento dos macaquinhos. Inclusive alguns já despontam como as estrelas da maioria. Você inclusive já os promoveu a uma patente acima dos demais. Eles já são meio que... Eu posso perguntar uma coisa? Eu vou perguntar outra coisa. A gente consegue ver esses macacos porque na minha concepção ela está tendo alucinações com o macaquinho. Não, vocês realmente estão vendo macacos. Ela está realmente treinando os macacos. Eu aproveitei a oportunidade que ele falou que tinha muito macaco nessa ilha. Então foi por isso que eu pensei opa, tem muito macaco. Deixa eu ter um macaco logo vou fazer um exército de macacos. Mas tem algo que vocês percebem e isso aqui já é o narrador forçando muito a barra. Ela tem uma razão de ser do porquê que ela conquista a atenção dos macaquinhos. Ela está entregando pequenos pedaços de pão como bonificação pelo bom comportamento. Está explicado. Eleonor, tu já pensou em se mudar ali para a pousada do sol nascente? O sol brilhoso? Eu sempre... Faz parte do meu plano é tomar aquilo para a gente. Porque é assim, quando acabar o pão daqui ele vai fazer o quê? Vai pegar o pão deles para ter mais macaquinhos? Você não entendeu, Enid. A gente tem a oportunidade de fazer um exército de macaquinhos e eu já pensei, estava aqui. Você tem conhecimento sobre ervas daqui da região? A gente poderia pegar mais ervas, esses capinhos meio venenosos, fazer um elixir e mandar esses macaquinhos que eles nunca vão desconfiar dos macaquinhos para batizar a água deles. Ei, Raya, eu sento de cócoras no chão e começo a pegar o McBerryll. Não está com medo, mas eu não estou morrendo. Eu digo, eu estou morrendo no começo. Não, mas é, cara, vocês estão tomando a oportunidade, a oportunidade que a gente está tendo de dominar lá aqueles caras que tem munição. Eu estou muito desesperada. aqueles caras têm munição. Aqueles caras, provavelmente, eles têm parte dos nossos mantimentos que a gente se esforçou para pegar. Só comentar aqui porque eu estou muito enlouquecida. Pode tirar minha convicção toda aí, porque tem cinco minutos que a gente está aqui, levando a comida para a rabeta e ela já deu dez patentes para o macaco gente. E ela consegue fazer isso em cinco minutos. Não, a gente vai vencer. queima essa rabeta, a gente vai vencer essa guerra. Eu vou começar a treinar com ela. Eu começo a dar de um pouco. Me ensina aí. Ah, porque é isso? Cássia e pesca. Vou me converter também. Não, mas, olha, é uma possibilidade. Eu fiquei pensando, porque eu confesso que o que vocês me falaram me deixou um pouco meio preocupada, mas eu vi oportunidade porque, de fato, os meninos levaram o macaco lá para chamar a atenção dos bumbis. A gente não pode confiar nessas pessoas, por mais que elas queiram vir aqui e fazer uma aliança com a gente, como eles vieram na última vez que a gente foi escondida. Na hora do vamos ver, eles deixaram a gente para trás. Então, é difícil a gente confiar, fazer alguma aliança com pessoas. É mais fácil a gente treinar esses macacos, nem que sejam para isca. Claro, só não comem. Eu falo para ela, mas assim, tu pretende treinar antes ou depois que eles limparem os pentes das armas dele na nossa cara? Não, eu estou fazendo isso porque, assim, até então a gente está mais velada numa guerra fria, mas a gente não decretou guerra nem conflito contra ninguém. Porque eu acho que eu acabei de ser chamada para ele me encher de porrada ali. Não, você foi chamada quando isso aconteceu? Agora. E por que você não me chamou, Ned? Estava entretido aí com os macacos. Não, mas uma situação... Foi na hora da cerimônia da entrega das medalhas para os macacos. A gente não quis acarcalhar. As situações como essa são essenciais, vocês não podem me deixar de fora. Como assim? Nós somos uma comunidade. O que eu estou fazendo com os esforços que eu estou tendo com esses macacos é para o bem da nossa comunidade. Eu tenho certeza que a Eleonor não fugiu dos traficantes. Eles abandonaram. Eu olho para os doze perguntas. Quem vai comigo? Eu posso ir com você. Eu deixo os macacos aqui, então, se for o caso. Deixo de que ele está onde cuida dele, se for o caso. Brinco um pouco com eles. Mas assim, eu estou colocando para vocês uma oportunidade, uma proposta de ouro. Porque o que acontece? Nós irmos de novo para Belém, para o líder, para correr o risco de morrer na mão de zumbi, eu tenho medo. Eu não sei se a gente tem combustível para isso, a gente não tem segurança. E esses caras sabem que a gente foi para lá, teve aqueles outros caras que viram, a gente viu aquilo caído lá na outra pista, lá nas docas, que a gente não sabe o que era. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de ir lá tão cedo de novo. e a gente repartiu metade dos nossos mantimentos. Não é, não foi bem a metade, mas a gente partiu nossos mantimentos. E eu acho que a gente não vai conseguir manter esses alimentos por mais de uma semana e meia, duas semanas máximo, misturando. Então, como é que a gente vai conseguir alimento? se esses caras... Se eu não desse para o macaco. Não, mas isso era o pão bolorento que já estava lá, vencido, cheio de mofo e tal, mas aqui estou com medo e tal. Bota, daí é um tipo de comida para eles. Estou, mas aí você tem que comer pedra. Você está dando bom? Ele tem mais, ele não pode reclamar, ele tem mais que agradecer que ele comia pedra, agora ele está comendo a banana verde e tal, agora ele está comendo pão. É, é bolorento, é, mas é pão, é luxo. A vida do exército é rigorosa, é rigorosa. Então, eu comi o pão. Se duvidar, ela faz até sopa de pedra. Eu comi o pão que asfato pisou. Literalmente, 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 todo dia meu pão era sabatinado lá, o pessoal dançava samba, a pessoa dançava samba não, música aqui embaixo mas no meu pão. Então, assim, macacinho está no lucro. A questão é a seguinte, eu acho, eu vejo, não sei se vocês concordam comigo, mas se a gente enfrenta um batalhão de zumbis e a gente conseguiu se organizar e voltar com vida, a gente tem quatro, que eu sabe, são quatro, quatro, cinco caras que estão armados, mas eles não devem estar em vigília 24 horas, porque eles não vão achar que a gente vai atacar eles. Olha só, a gente tem aqui no nosso acampamento, ou que a gente tenha trazido alguma coisa tipo que a gente possa usar como veneno, mas não veneno propriamente dito, mas que faça alguém passar mal, sei lá, naftalina, produto de limpeza, qualquer coisa. E a gente oferece para a gente ter as ervas, eu tenho conhecimento, a Neide tem também, a Neide mexe com essas coisas, a gente pode fazer uma garrafada, batizada, alguma coisa. Pois é, eu pensei de alguma coisa pequena para a gente de repente ir lá, aí eles estão fazendo churrasco, na picanha, não sei o que, estão bebendo, escolha aí um, escolha um. Disfarçadamente, coloca aí, joga uma ortiga lá. A gente joga alguma coisa, um dos macapos, até o próprio conde, mas tem que ser com cuidado, tem que ser um horário tranquilo, a gente pode até certa e mandar ele jogar, despedir lá no recipiente de água deles. Eles devem ter alguma coisa nisso. Pedro, o que você quer escolher? Raga, eu sou, eu sou, eu era, estudante de química, o que tem aí que eu acho que causa mais desgraça esse ingerir? Eu estou lhe dando opção, o que se adequa aí para essa localidade? Estricnina, tem? Pronto, tem, tem. Eu falo, o que é isso? E o que? Está recitando a Bíblia uma hora dessa? Não, Raga, é sério, alguma coisa que tenha aí, sei lá, material de limpeza, qualquer coisa assim. É isso que eu estou dizendo, pode usar a sua imaginação, lhe dou a liberdade de escolher algo que seja compatível com o ambiente que vocês estão. Pode usar a imaginação. Eu ia pegar pesado, mas um produto de direção da cáustica, joga logo na água, tem isso. Diabo Verde, tem? Diabo Verde. O Diabo Verde tem? O Diabo Verde tem? Pronto. Pronto. Por causa do Apolo, alegre do Apolo. E aí, o que você faz para o Diabo Verde? Não, a gente pega, sei lá, para não ir com a embalagem grande, pega num saquinho, alguma coisa assim, coloca uma quantidade, aí eu vou, na hora lá, rasgar a ponta do saquinho, e aí eu vou tentar lá disfarçadamente colocar na água, na bebida de alguém lá, de ou de vários, gente, não sei. Entendi. Eu vou levar uma farofa de shark. A gente pode mirar na caixa d'água logo. Eu vou levar uma farofa de shark. Farofa de shark, olha lá. Gente, a Neide surge com aqueles tapaué, né, e dentro uma farofa de shark. Quer temperar a farofa? Eu mostro o Diabo Verde, assim. Falei, não, você não vai profanar minha farofa. Ah, tá bom. Então, eu vou embora. Eu vou dar uma de boa vizinhança. Eu me arrumei, estou lá, peguei a roupa que eu ia vestir numa entrevista de emprego, vou levar minha farofa. Quem é que vai comigo? Eu vou. Eu vou. Eu vou perder nunca essa oportunidade. E o Apolo? Eu vou também, eu vou. Eu boto uma camisa do pai Sanduí e vou. Eu olho pra ele, vai estragar nossa apresentação. Direito. Então, papão, porra, né, essa camisa. Então, a comissão de frente da, da, da comunidade Neide segue pra comunidade Sol Dourado. A caminhada é tranquila. Vocês percebem que há um grupo de macaquinhos acompanhando vocês. É como se fossem aqueles cachorros vindo atrás de uma camisa. Oi? É os minions. É. então vocês, depois dessa caminhada relativamente curta, vocês já visualizam o, o, a palafita lá do Sol Dourado e vocês veem os dois playboys lá meio que assando uma carne e uma churrasqueira. o que que vocês fazem? Estão prontos? Vem. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Vocês chegam, tá lá, as mulheres deles, elas estão tomando banho de sol, deitadas sobre algumas cadeiras adaptadas para poder fazer aquela marquinha de biquíni que elas estão usando e os dois lá tomando Heineken, ou seja, confirmando aquilo que o, que o segurança falou para o Pedro e vocês sentem cheiro bem típico de picanha, ou seja, confirmando tudo aquilo que ele disse, nada foi inventado, era tudo verdade. E aí os dois lá estão se espaldando e vocês não veem nenhum dos seguranças. Nenhum, nenhum. Neide, Neide, eu tenho a impressão, será que você não foi me buscada para eles atacarem a nossa comunidade? Se não foi, agora é. Qualquer coisa a gente pega os dois. Eu olho para o Pedro e falo, talvez eles estejam apontando a arma para a gente nesse momento na floresta. É verdade, ninguém lembrou de olhar para trás, eu olho. Faz aí um teste de percepção, o que você tem de dado para isso? Eu tenho curioso, observador, covarde, desconfiado. Desconfiado? Quantos dados? Três? Três. Três, tá. Eu quero três sucessos. Ah, tá. Qualquer coisa usa convicção aí? Falta só um. Tá. Eu gasto um de convicção. Aí me dá mais um dado, né? Isso. É isso? Tá, então vamos ver aqui. Cadê? Beleza. Perfeito. quando tu olhas para trás, não viste nada que pudesse te amedrontar. E aí tu voltas mais tranquilo o rosto de volta para eles. Mas algo te chamou a atenção do outro lado do rio. E lá do outro lado tu vês um dos seguranças sentado numa cadeira segurando a arma de fogo dele. É, mas não é tão longe assim, né? Não é muito largo. Não, não é muito longe. Não sei se vocês estão vendo aí na tela, a distância é exatamente essa do Google Maps. Tem uma imagem de satélite do local. É só tu que enxergaste, viu? Se tu não falar para os três, eles não vão saber. Não, eu falo. Só que você já estão próximos dos dois. Se tu vai falar próximo deles... Falo, não falo. Eu chego lá, bom dia, então não sei o que, é por que que os seus homens estão ali do outro lado. Aí eles olham um para o outro. É lógico, segurança. É para isso que a gente paga eles. Acha que você está em perigo aqui? Estamos entre amigos, não? Sempre. Tu está vendo essa carne que está assando aqui? Aí ele depois levanta a garrafa. Está vendo essa rainha que está aqui? É só a gente que tem aqui. Tu acha que não vai aparecer pessoal interessado e roubar isso da gente? Rapaz. Eu olho para as mulheres dele também, também tem as mulheres ali, né? Tem que ter cuidado, né? Com certeza. É propriedade de nossa propriedade. Em quem? Em quem? Esqueci até o nome do personagem do Rodrigo. Ah, Paulo. Ela te dá um puta pezinho, Paulo. Tá. Desculpa, dói, né? E aí o deles fala, sejam bem-vindos vizinhos. Estão prontos para fazer um almoço de negócios? Raiga, parece que eles já estão meio altos assim com a cerveja ou não? Estão de boa ainda? Alto, não. Eu acho que eles estão de boa, mas eles estão animados. Eles não estão com o comportamento de quem quer revidar ou ameaçar. Tá. Raiga, o negócio é o seguinte. Eu vou ficar em segundo plano ali, olhando as negociações, mas eu vou ficar prestando atenção um, nos seguranças do outro lado e dois, nos caras lá. Porque assim, se eles vão continuar bebendo, se eles vão começar a ficar bacana ou não, se eu teria alguma oportunidade de chegar lá e jogar o Diabo Verde, eu vou ficar analisando a situação. Entendeu? Entendi. Só para avisar para vocês, galera, que o John Bogé, autor do Terra Devastada, está acompanhando a gente agora. John, obrigado por ter aparecido aqui, irmão. Um abração para você. Alguém quer mandar uma recadinha para ele? Ele veio assistir a morte do grupo, ou isso? Ah, ele se cassa e pesca. Tirou aqui essa dúvida ainda, que se cassa e pesca. que se cassa e pesca. Eu acho que ele ficou melhor do jogo. Exatamente, John, olha só essa dúvida crucial que a gente está aqui no jogo. Se tu puder responder aí no chat, responda. Uma das jogadoras, a Catrinha, que interpreta a Leonor, ela usa a característica cassa e pesca para tudo quanto é finalidade. Catrinha, tu pode defender o uso do cassa e pesca? Mata sim, raga. Bom, caça e pesca, eu já disse. O que a gente precisa? Matar zumbi. Como é que a gente mata? Com arma, com faca, com tudo. Se eu sou uma caçadora especializada, eu tenho, eu amo furtivamente, eu observo para caramba, porque para eu chegar lá e pegar, caçar o bicho, né? E pescar, cara, a coisa mais difícil é pescar pirarucu no arpão. Então, pesca, ela precisa ter mira, ela precisa ter essa percepção, ter esse sentido desagruçado. É quase mesmo, tipo assim, digamos, é sobrevivência o pago. Entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, caça e pesca é um dos melhores atributos que tem. Eu não sei, eu acho que, tipo, é quase um atletismo também. É basicamente um superpoder, assim, né? É basicamente um superpoder. Inclusive, foi usado o caça e pesca para tentar passar de um fininho carregando uma bicicleta de carga por entre os unis. Carrega a gala tirando o cu, cara. Dá um trabalho muito difícil. Então, fica a pergunta aqui para o John. John, tu concordas como caça e pesca uma característica coringa? Se você puder responder aí no chat, a gente agradece. É especial. Beleza. Vamos continuar. Neide, um deles olha para o teu tapaué e fala, olha, Neide, você trouxe uma contribuição aqui para o almoço de negócios? Eu olho para ele, assim, olho para a comida para a galera do outro lado. Eu estou muito incomodada. Mas por que, Neide? Não, eu não falo isso para eles. Ah, tá. A minha personagem está incomodada. E eu, aí eu fingi um sorriso. Mas não é contribuição, não. Eu não faço contribuição, eu faço o prato principal. Eu coloco assim no meio, sabe, eu arredo a carne deles. Eles olham. Botei fé, hein? Eles levantam a tampa, eles vão cheirar, eles olham para ti. Posso dar uma cheirada? Pode. Eles. Neide, você é a melhor. Venha, venha, você quer uma garrafinha de Heineken? Eu até gostaria, mas acho que eu preferia beber veneno. Eu cruzo minha perna assim. Sério, Neide? A Neide não gosta muito de Heineken, ela preferia mais uma tijuca, uma teipava. Eu não bebo nada, eu não sei o que é 51, eu olho por ele. Ah, tu quer uma pinga. Quer um pouquinho? Eu posso providenciar. Não, hoje não. Eu não gosto de beber quando estou fazendo negócio, não é? Entendi. Aí eu olho para o outro lado do rio. Entendi. Bom, venham, sentem aqui em volta da mesa para que a gente possa colocar para vocês qual é o tipo de negócio que queremos propor a vocês. Tenho certeza que é bastante vantajoso, mas são vocês que têm que confirmar ou não. Sentem, por favor. Tá, eu me sento. Quem mais? A gente senta lá, eu já tiro o meu derby. E o Pedro? Eu fico em pé assim, afastado, encostado em algum outro lugar, lá não sei como é que é, na beira da outra pista, lá, eu fico encostado lá, olhando para a discussão lá, mas não sento na mesa. Tá, e a Neide, senta? Senta? Ótimo. Tá. Vocês sentaram, os dois playboyzinhos também sentaram a mesa, então, um dedo bate levemente na mesa e fala, está aberta a mesa de negócios. Precisamos aqui acertar o fluxo de mercadorias, ou seja, a logística que teremos para trazer mercadorias aqui para a ilha do Cumbu. Nós tivemos a oportunidade de atravessar e encontramos o líder tal como vocês encontraram e entendemos por que vocês não trouxeram mais do que vocês trouxeram. A gente, inclusive, acha que vocês foram muito guerreiros de ter trazido tudo aquilo que trouxeram e lamentamos profundamente por nossos companheiros não terem sobrevivido. Deve ter sido muito difícil para vocês. Somos bastante gratos com essa descoberta que vocês tiveram e o esforço que tiveram. E gostaríamos de recompensá-los dando exclusividade a vocês nesse serviço de logística e transporte. Queremos negociar só com vocês. Oi? Pula! Queremos negociar só com vocês. Qualquer outro que fizer isso sofrerá as consequências porque nós temos o poder necessário para impor ordem aqui nesta ilha e queremos que vocês sejam os fornecedores exclusivos da ilha. Então, nós iremos fornecer a vocês os combustíveis necessários que nós ainda temos, iremos fornecer a proteção armada que for necessária, a única coisa que queremos em troca é a fidelidade e a exclusividade conosco. Nós seremos o ponto de venda e, se for o caso, de troca também. Vocês aceitam? Bom, Mendes, você que é a chefe da nossa equipe, você decide, a gente pode levar, quanto tempo a gente teria, moço, para avaliar a proposta? A hora que vocês quiserem. Vocês têm a prioridade, nosso estoque está bem tranquilo, não teremos tão cedo alguma necessidade alimentícia. Mas há outros itens básicos que vários de nós aqui têm que uma busca pela cidade se fará necessária. Mas, em termos de alimentos, estamos bem. Vocês podem levar o tempo que acharem necessário para pensar. Certo. Você falou agora isso. Eu gostei muito de ouvir isso. Quando é que você vai levar essa picanha e essa rainet para a nossa comunidade também? ele pega um prato, vai até a churrasqueira, pega um pedaço grandão, coloca no prato, vai até o isopor dele, pega umas três garrafinhas com os dedos, coloca na tua frente, coloca na tua frente e diz, está aqui o adiantamento. Não, mas isso você está dando para nós. Eu quero saber das 15 pessoas que fazem parte da nossa comunidade, porque isso é muito pouco para a gente. Pois é, isso poderá ser alcançado se vocês concordarem com o acordo. Quais são nossas garantias de que esse acordo seria cumprido? Como? Pode repetir? Quais seriam as nossas garantias de que vocês cumpririam com esse acordo? A gente dá metade de jantado e metade na entrega. Seríamos só nós que faríamos esse transporte? Daríamos exclusividade a vocês. Teríamos embarcação garantida por vocês e armamento? Não armamento, mas alguns dos nossos homens armados acompanhando vocês com o único objetivo de fornecer proteção. Bom, não é mais garantido. Eu olho para ele rapidinho. E você quer que eu mate zumbi com dente? Como? E você quer que eu mate zumbi com dente? Mas vocês não estão indo lá para matar zumbi. Vocês estão indo lá para garantir a logística dos insumos necessários para a nossa sobrevivência. Mas não tem como o líder estar tomado de zumbis. As praças, as ruas estão tomadas de zumbis. Não temos garantia nenhuma de que vamos chegar com vida até o líder e ainda mais para voltar do líder até o trapiche. Como eu disse, esta será uma obrigação de meus homens. A de vocês é só de garantir a logística. Mas os seus homens nos deixaram sozinhos quando os zumbis começaram a atacar. A gente sobreviveu por sorte. Ou vocês deixaram eles para morrer, mas aí eu não quero entrar nesse mérito. Como deixar eles para morrer se eles estavam armados e nós não? se nós não tínhamos armas para defendê-los. Eles que deveriam defender a gente. Essa é a história que você está contando. Infelizmente, nossos amigos não poderão contar a história deles. Então, é por isso que eu disse no começo, eu não tenho interesse de tentar dirimir ou concatenar os problemas que ocorreram na cidade de Belém. a gente quer viabilizar a logística de insumos alimentícios e necessidades básicas para esta comunidade e queremos que vocês sejam os garantidores dessa logística. Que vocês criem uma empresa de log do mundo devastado. Sem armas não há conversa. Para mim, não é suficiente. Bom, tudo bem. Desculpa. Se vocês concordam com o que a sua parceira diz, a gente pode buscar novos parceiros. É isso mesmo? Eu olho assim para ele. Você vem na minha ilha. Não me chama de madrilo. Não me chama de madrilo. de madrilo. Vamos para casa E lá a gente conversa direito É verdade A gente vai pensar um pouco a respeito Tudo bem Pode ser que eu esteja precipitada No meu posicionamento Perfeito E aí, vamos logo Cuidado com as suas palavras A gente vai pensar, a gente responde Tá bom Eu apago o cigarro A graça do anzol é a volta Só por curiosidade Tem açaí aqui na comunidade De vocês? Tem A gente de vez em quando paga uns garotinhos Para tirar açaí aqui Dos açaizeiros Da próxima vez então Quando nós viermos aqui, no próximo jantar Ou almoço, para fechar o negócio Para dar nosso Posicionamento Você poderia, pelo menos, trazer Faz muito tempo que a gente não consegue A gente deu problema na nossa Máquina de triturar lá O debulhar E tudo mais Fazer o açaí, né, Neide? Faz tempo, acho que tem umas duas Três semanas que eu não tomo açaí Se você pudesse, por favor Se você, na próxima vez que vier aqui Trouxer uma resposta da comunidade de vocês Bastante positiva para nós Eu te garanto o do grosso Tá bom Nós vamos pensar com carinho Desde já a gente fica muito agradecido também Apesar de a gente ter De que entrar em um consenso com a nossa comunidade Porque querendo ou não Somos muitas pessoas Mas assim, o simples fato de vocês Chamarem a gente Pensarem na gente em primeiro lugar Para trazer essa proposta Já é algo que nós vemos com bons olhos Né, Neide? Eu estou pegando minha vasilhinha de farofa Sobrou Eu olho para eles Muito bom, muito bom Adorei a recepção Galera aqui pegando sol Realmente Acho que é uma pirâmide do fim do mundo Era só o que eu queria É, acho que é uma pirâmide do fim do mundo Muito boa Vamos, vamos então Obrigada pela picante Estava muito boa Fazia tempo que eu não comia comida Égua Aí Leonor comeu voando essa pintura Eu até resbundo assim Caralho, eu queria ter comido Mas isso é foda Não, gente Eu coloquei metade da minha vasilha Esse não Mas olha A vantagem, Apolo É que como ela ficou dedicada à picanha Ela nem tocou na Heineken Opa Aí sim, hein Vou beber com muito carinho aqui Perfeito Você já O John está dizendo aqui Que não é para maltratar os macaquinhos Não, não é para maltratar os macaquinhos Não, o Conde tem espaço cativo O Conde, né? Os outros Depende da necessidade Ele se compra com ele Delega as funções para os subordinados É isso aí, cara O macaco está com tudo É porque o John já está se despedindo da gente Então, John Um forte abraço para ti Boa noite para você Tchau, John Valeu Show Vamos lá Continuando Vocês então se retiram Lá da palafita Do Sol Dourado E retornam para a palafita Da Neide Super Maravilha Eu olho para ele Mas que bando de filha da puta A gente tem coragem Fica putada Sabe o que eu pensei, Neide? Lembra daquela proposta Que eu te falei E que tu tinha comentado, Pedro Sobre a questão De a gente colocar alguma coisa O Conde sempre traz para mim A cuia de açaí A cuia de água Então eu pensei Por isso que eu pedi Para que eles trouxessem açaí Porque quando for no próximo jantar Eu posso pedir Para que ele leve a cuia E na cuia já tem alguma coisa Para que ele misture Na açaí do pessoal Na hora que for comer É, porque esses caras Estão querendo usar A gente de bucha de canhão É para a gente ir lá Se arriscar Pegar a comida Esses seguranças dele Não vão fazer nada Pela gente Com certeza Porque não fizeram da outra vez E aí para chegar E entregar tudo para eles Está arriscado A gente arriscar a vida Trazer a comida Vai ter que comprar a comida A gente vai acabar Pode ser, na verdade Um acerto de contas Que eles querem levar A gente não sabe Mas a questão é a seguinte A gente tem a possibilidade Se for o caso De colocar alguma coisa Na açaí Ou na água deles Eu olho para eles Eu acho que se eles Quisessem matar A gente já tinha matado Mas assim Eu vejo eles Como um bando De bunda mole No fim do mundo Que morreu Num lugar de gente Que deveria estar viva Então eu acho que realmente O futuro deles é a morte O que vocês acham? Eu concordo Por isso que a gente Tem que ver O que a gente vai fazer Planejar E eu confesso Que eu estou Meio paranoica A sensação De ficar presa Dentro daquele Mercadinho lá Por dias Perder a noção Do tempo Voltar para cá No meio De uma leva De zumbis Isso me deixou Meio perturbada Então eu não quero Voltar para aquela Situação tão cedo Porque eu não sei O que vai ser Eu não sei Como é que eu vou Encarar uma situação Dessa E eu tenho a sensação De que a qualquer momento Esses caras Eles podem querer Eliminar a gente Não confio neles Então eu acho Mais fácil A gente tentar Eliminar eles Nessa ilha Ou colocando Alguma coisa Na bebida deles Ou então De repente Tentando Sei lá Fazer uma Armadilha Para eles E tal Agora quantas Seguranças são? Olha Vocês lembram Da última vez Que eram quatro Mas na saída Agora O Pedro Viu só um Hum Eles tem Sabe o que a gente Podia fazer? Hum É Fazer com que Pelo menos Três deles Saiam da ilha Pode ser Que eles já Tenham saído Porque como Essas Heinex Essa picanha Apareceu aqui Como ele sabe A realidade Do líder Esses caras Podem estar lá Sim Pode ser Que esses caras Na verdade Já tenham sido Eliminados Por lá Sei lá E o que Vocês estão esperando Para a gente Atacar agora Na noite Por mim Por mim Acho justo É uma possibilidade Só que a gente Tem um cara Que está do outro lado Do rio Espero que ele Sabe atirar muito bem A gente A gente tem uma arma Aqui Está escondida Nós temos uma arma Por mim E aí E aí Vocês querem fazer isso Por mim A gente A gente Detona A outra Pelo menos Os líderes Da outra comunidade E agrega mais gente Porque eles devem ter Eles têm que ter Alguma coisa No estoque Deles Não é possível Que esses caras Estejam tomando Hark Comendo picanha Sem ter Outros alimentos Básicos Leite Café Farinha Por mim Eu só preciso De um sim De vocês Eu olho para ela Assim Já está no inferno Mesmo A gente poderia Sei lá Para chamar a atenção De eles Bota fogo No mar Sei lá Perto Tipo assim Um foco pequeno De incêndio Ali na reta Para fazer eles Correrem Lá Pertinho Mas olha só Vocês querem matar Todo mundo lá Ou só os Só os Porque eles são Seguranças Tá E o resto Do pessoal lá Vocês acham Que eles não Vão querer Eles não têm Armas para isso Mas na verdade A gente nem sabe De fato Como é que A forma de governo Deles lá Da comunidade deles Se essas pessoas Estão lá Por obrigação Se essas pessoas Estão lá Porque querem Se se sentem bem Decidam aí Que vocês decidirem Neide O acampamento É teu Pois é Todo sangue Que for derramado Vai ser na mão De vocês Duas aí Tá Mas aí a comida Também é nossa Tá Paulo E o cigarro Que a gente Encontrar lá Também É sensacional Gente Eu não acredito O personagem Mais pacifista Do grupo É o Malaco Porque ele já viu Muita guerra Ele já sabe Como é que funciona É A gente pode fazer De uma forma Rápida E travar Uma briga Hoje Ou a gente pode Ir na deles E descobrir Como funciona A relação De poder Lá dentro Se fingir de amigo Descobrir Quanta segurança Realmente tem E aí Depois que a gente Descobrir A fraqueza deles A gente ataca A possibilidade Também da gente Fazer o seguinte Mas é mais arriscado Mas é uma possibilidade A gente fecha o acordo Eles Pega a metade Do adiantamento E durante O percurso No barco Lá à noite Vocês dão um jeito De batizar água Alguma coisa deles Lá Dá um apagão Nos caras No barco Lá a gente Joga eles Na água Pra ir nadando Não mata nem nada Ou joga no bote Sei lá Toma as armas Toma o barco Volta Que os caras Vão ficar Lá São inseguranças Que vão com a gente Quem é que vai ficar Fazendo a segurança Lá da comunidade deles Pouquíssimos Um ou dois E aí a gente volta Com tudo E domina eles Lá Já pegou metade Do Já sabe Que é o problema De eles De estarem lá Organizando acampamento Já vamos saber Também onde o estoque O que eles têm No estoque deles Porque a gente Já vai conseguir Uma parte Com um adiantamento Eu vou fechar O acordo com eles Eu falo assim Tem aquela Aquele acampamento Lá De refugiados Na Cidade Nova Vocês não querem Dar uma olhada lá? Me preocupa Essa ideia Não, a gente pode Dar uma olhada Não me preocupa A ideia da gente Ir para um acampamento Já organizado Porque lá Nós seremos soldados Gente, vocês têm noção Que vocês têm uma ilha? É, exatamente Eu tenho uma ilha E os zumbis Não vêm para a ilha A gente vai Para o meio dos zumbis Tentar achar Um sonho dourado Da Cidade Nova Um corda em gênero e grau É, Neide Um corda em gênero e grau Como assim? Aqui a gente Manda e desmanda Aqui nós somos Os caciques Estamos isolados A gente vai Lá no outro acampamento A gente vai ser Vamos ser meros macacos Ótima analogia Tá, tá Tá bom Vocês têm mais estudo Que eu então Vocês estão falando Ah, eu fico perguntando O que é que tu fazia no Senai? Não teve? Não o curso de gestão Para administração Eu mexia com o motor Eu mexia com o motor Eu tava aprendendo Essa mecânica Mas eles ensinam também Tem uma matéria lá Uma disciplina Sobre gestão Sobre empreendedorismo Nada, isso aí eu aprendi na boca Eu vou lá Sozinha? Eu vou sozinha Eu vou ficar do lado de fora Da palafita Vou deixar eles três irem Então Pedro Ah, e Leonor fica então Eu vou ficar escondido No mato E Leonor vai ficar Não, eu vou Eu vou tentar ver Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês Vocês vão quanto tempo Depois que retornar? No dia seguinte, né? Ah, no dia seguinte É isso mesmo, galera? É Peraí, off-jogo Porque só tinha um cara lá A gente vai de madrugada Atacar eles A gente vai de noite É porque foi o almoço, né? A gente vai de noite Pra tentar pegar eles Surpreendidos Pra ver se tem mais gente mesmo Porque se a gente for No dia seguinte Pode dar tempo Dos caras chegarem Que eu acho que é isso Que vai acontecer E aí, vão à noite Ou no dia seguinte? Vão logo à noite Se ela não quer sangue Ela vai ter sangue Então já pega um focão Já já tô puto Fiquei puto agora É, vão à noite Então Isso foi à noite Olha, eu tô indo Tô indo fazer o acordo E me cantar É isso mesmo? À noite É Tá Lá vão vocês À noite Vocês vão carregando Um lampiãozinho Ou uma lamparina Pra iluminar o caminho É Vocês vão se aproximando Lá Da palafita Sol dourado Vocês Percebem que eles usam Lâmpadas É E vocês escutam O barulhinho de um motor Gerando Energia Para toda A A palafita deles Eles estão usando Energia elétrica Nada de lamparina Nada de lampião Isso chama A atenção de vocês Logo de cara Olha aí Tá melhor que a sua Neide Por que tu não Vem pra cá Então Olha que eu vou Olha que eu vou E aí Vão chegando lá Tá tocando Um bregão Tecno Melody Acho que é bom Ninguém vai ouvir Eles gritando Você tá Vindo som E aí Vocês Vem Os dois Playboy lá Dançando Com as Suas respectivas Partícipes Estão lá Arrastando Pé Fazendo As danças Típicas De um melody Ou quando pode Dá pra dançar Em par E Perto deles Estão Os quatro Seguranças Sentados Tomando E comendo É Raiga Só curiosidade De onde De onde surgiu Esse motor Que gera energia Porque de manhã A gente não viu isso É, mas não tinha necessidade De usar de manhã Não, sim Mas eu imagino Que seja uma coisa Grande, né Então a gente Perceberia Eu só quero ver Onde é que é O que é Enfim Tá Tu passa o olho Ela tá um pouco Distante Da Da Palafita Principal Mas tu percebes Que há uma Casinha de madeira Construída Da onde Vem esse barulho Tá Beleza Vocês chegam Não era igual O que a gente ouviu Lá no líder Não, né É É igual É Ah, tá A gente falou Boa noite, senhores Por onde os senhores Estavam Viemos ao meio-dia E não encontrei vocês Por aqui Olha Vieram mais cedo Do que eu esperava E aí Já trouxeram a resposta? Sim Trouxemos, sim Mas eu vejo que A maioria dos seguranças Estão aqui Estava em missão Maioria? Tu jura que eu só tenho Esses quatro? Bom Pelo menos Pela parte da mania A gente só tinha O Pedro só tinha visto Um do outro lado do rio, né Ah, mas por que Tu tá contando Os seguranças Que eu tenho Empregado aqui? Ah, sim Estou sim contando Por quê? Você desconfia da gente? Não Pelo contrário Mas você não fez Uma proposta pra gente Que nós teríamos escolta? Exato Muito, muito Me preocupa, sim Porque quanto mais Segurança, melhor Concorda? Não Não concordo É porque você não Conhece o Pedrão O Pedrão É o nosso Melhor homem Ele sozinho Vale por 100 Desses que estão aqui Sentados É ele que vai nos escutar É ele que vai nos entender Entendeu? Sozinho Ele dá conta Sozinho Ah, mas aí como assim? A gente vai só com ele pra lá? É, por acaso O Pedrão tá solteiro? Oi? Oi? Está, ele é solteiro, sim Mas ele é É um cara muito estranho Ele não se interessa Por mulheres Eu já ofereci Várias delas pra ele Mas ele Não demonstra interesse Parece que o maior interesse dele É pela carnificina Ah, eu percebo Porque já é ofereção Deus do livro Pra ele Toda vez que nós Vamos para o outro lado Nós levamos ele Conosco E ele jamais Deixou a gente Em apuros Tá certo E o senhor Vai dar a honra De apresentar o Pedrão O melhor O maior homem Do fim do mundo Vocês querem falar com ele agora? Sim Por que não? Tá Ele se levanta Vai em direção A beira da palafita Que dá pra Pro rio, né? Ele põe a mão na boca E fala Ô Pedrão Estão querendo falar contigo Vem cá Alguém quer ir lá Olhar Com o que ele tá falando? Ou vou só aguardar? Eu Eu tenho medo Eu vou não Eu vou Eu vou também Eu vou não Eu vou não Tá Ele é o não Quando tu para do lado dele Tu olha lá naquela base flutuante De onde atracam os barcos E de lá De dentro da água Surge um homem Nossa Eu me assusto, né? Porque quando eu vejo aquela imagem Ele tava dentro da água Calma Ainda tá escuro Ele sai Vem caminhando Ah, tu vê que ele tá Só de bermuda, viu? Ele vem caminhando pela escada Aí tu começa já a conseguir discernir As feições dele E o que mais ele estiver portando Ele é muito musculoso Mas não ao ponto de ser marombado Ele é bem definido Forte E parece ser bem atlético Ou seja Ainda tem uma combinação Tem aí uma combinação de força E destreza Ele tá portando Tão somente Uma faca de caça E pesca É um semideus É um semideus Combado Ele tá combado isso aí E ele tá usando Uma bermuda Que aí tu conhece Consegue reconhecer É aquelas bermudas Que você destaca Na altura do joelho Com zíper Sabe aquelas calças Que tu coloca e tira? Pois é Ele tá usando um desse Só que com a parte de baixo Retirada Então ele sobe Ele não é bonito Só pra dizer pra vocês Por mais que ele tenha Um corpo atlético E forte Ele não é bonito A aparência dele Não se destaca Entre os demais Mas o que chama A atenção Ele é forte Oi? É bem walk Ele olha Pro chefe Não, assim, olha Raga Antes do fim do mundo Existe De 0 a 10 No fim do mundo É de 1 a 3 Que é bonito É relativo Ah Então É só pra perpetuar a espécie, né? Tá bom Tá bom Então Ele se vira Para o chefe Que tá do lado Do Leonor Ele olha Balança a cabeça E o chefe Fala então Para o Pedrão Pedrão Deixa eu apresentar A equipe Que vai trabalhar Com você A partir de hoje Ele olha Pro Leonor Da cabeça Aos pés Um olhar Parece um raio-x Então Ele termina E fala Pro Leonor Como você Pretende garantir O transporte Dos insumos Bom Nós vamos Não somente eu Toda a equipe A nossa preocupação É que a gente faça O transporte O mais rápido possível De preferência Da última vez A gente conseguiu Uma bike Que a gente acabou Perdendo no meio Do caminho Eu não falo Que a gente está Com a bike Mas a possibilidade Que a gente tem É tentar descolar Alguma coisa Nesse sentido Ou uma carrocinha Daquelas de moto Ou uma bike Para ajudar a gente A transportar E a gente fazer Esse transporte O mais rápido possível Nós precisamos De um barco Grande Que vocês conseguiram Da última vez Ir lá Verificar o líder E viram que ainda Existem mantimentos Lá Então a gente precisa Porque da última vez A gente não conseguiu Trazer muita coisa Porque parte da equipe Nós perdemos Então Se nós conseguirmos Pelo menos Um transporte Viável A gente consegue Uma rota segura Que acredito Que vocês também Já devem ter Já visto que vocês Foram depois da gente Lá Tendo uma rota segura E transporte A gente consegue Trazer o máximo De mantimentos possíveis É só você Que vai nos acompanhar Correto Eu vou até ele E eu olho para ele Da cabeça aos pés Também Eu falo Quantas pessoas Você já matou Quanto o que? Isso Essa coisa que se pergunte Quantas pessoas Você já matou Eu não Parei para contar Então Muito além Do que dá para contar E por que? Porque era preciso O que você fazia Antes de Virar segurança Morava na rua Usava drogas E Estava perdido Pelo mundo Eu olho para ele assim Muito bom Muito bom E eu viro para o resto Estou muito ferrado Ele é só um robô Sabe Eu acho muito interessante Eu converso com ele Pedrão Você está há quanto tempo Aqui na comunidade? Eu vim junto Com os patrões Estamos aqui No mesmo tempo Que vocês Mais ou menos Seis meses Eu acho muito interessante E virtuoso Inclusive Vocês terem um senso De comunidade Mesmo A gente teve A gente tem Nossa comunidade Ela não é tão grande Somos 15 pessoas Mas no início A gente teve Certas dificuldades Para ir Se adaptando Se acostumando Criando vínculo Também E acredito E vejo Pela forma Como vocês interagem Pelas pés Pela Por esses churrascos Que vocês fazem Também Vocês têm uma convivência Muito pacífica Muito boa E inclusive Não só Essa questão De negócio Que a Taneide Propôs para a gente Mas Eu queria entender Um pouquinho Como é que vocês Conseguem se organizar Dessa forma Como é que vocês Conseguem interagir Manter a organização Manter O consumo Consciente Também dos itens De mantimentos Que vocês têm aqui Até porque Pode nos auxiliar Também A organizar O nosso acampamento Não é não Neide? Enquanto ela fala Eu fico olhando Para ver Como é a relação Dos outros Com os líderes Sabe? Se tem uma galera Coada Se as meninas Estão lá Forçadas Sabe? As meninas Que estão lá Tu percebes Que elas Se vestem E se portam Como Mulheres Que dependem De um homem Para conseguir O que querem Seja comida Seja conforto Ou quaisquer Coisas Que elas precisem Elas não parecem Meter a mão na massa Para providenciar Alguma coisa Já os homens Que estão lá Eles se portam Como se fossem Empregados Quantas pessoas Tem nessa comunidade? Quanto a gente Consegue contar? De empregados Além dos quatro Seguranças E o Pedrão Vocês identificam Um cara Que atua Como uma espécie De garçom Indo e buscando Coisas lá Da cozinha Da palafita Lá dentro Vocês veem Umas cinco Ou seis pessoas Que atuam Na cozinha Mais umas outras Duas pessoas Fazendo limpeza E arrumando o espaço Vocês percebem Que está o tempo todo Arrumado e limpo Ali onde vocês estão Certo Mas a comunidade Tem em torno De quantas pessoas Essa comunidade Que perguntaste? Vou perguntar Quantas pessoas Vocês conseguem Manter aqui? Ah Nós temos aqui Acho que em torno De umas cinquenta pessoas Nossa É uma comunidade Muito grande Todos são familiares Não São nossos empregados Nossa Todos esses Vocês conseguiram Eles onde? Aqui mesmo? Na ilha? Ou vocês trouxeram Lá da Belém? Alguns aqui Contratados Outros Rescatados De Belém Contratados? Porque vocês fazem Um tipo de pagamento Para essas pessoas? Comida Abrigo Entendi Muito bem E consegue manter Todas essas pessoas Com os alimentos Com o staff Que vocês têm? Conseguimos Mas com uma certa dificuldade Por isso que precisamos De uma companhia De logística Que traga O suficiente Para mantermos Toda essa comunidade Aqui no Cumbu E vocês foram os escolhidos Eu concordo Mas eu tenho uma Eu fiquei pensando Agora Já que você tem Várias pessoas Que trabalham Para você A gente poderia Trabalhar com uma equipe Um pouco maior Para algumas pessoas Ficarem dentro do barco De embarcação Aguardando A gente não tem a pista Só para embarcar Bom, Leonor Nesse caso Vocês é que tem que Negociar com os demais Habitantes desta ilha A empresa De transportes É de vocês Não é nossa Nós só seremos Os compradores Compradores? Exato Vocês vão trazer A mercadoria E nós compraremos Vocês Com o que? Com o que vocês desejarem É a troca Mas a moeda de troca Hoje é o mantimento Se a gente for buscar O mantimento A gente tem O objeto Tem a moeda de troca É só o mantimento Que vocês precisem? A priori, né? O que vocês teriam Nos oferecer Além disso? Além dos mantimentos? Nós podemos Prestar serviços De carpintaria De pedreiro Nós também podemos Fornecer Equarias Que vocês Dificilmente vão encontrar Temos várias coisas aqui Nós Temos um Esforço Bem Considerável Em obter Itens Que são muito Valorizados Pelas pessoas Ainda são Bastante valorizados Eu vou Para ele Me parece Esse negócio É muito bom Nós viemos Para aceitar O seu acordo Ah Ótimo 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 Perfeito Fico muito feliz Com a posição De vocês Aí ele vira Para os demais Vamos brindar Aí ele vai Na estoja dele E ele traz Uma garrafa De 51 E traz Três copinhos Ele abre A garrafa Coloca Nos três copinhos E oferece Para vocês três Vamos brindar Esse novo negócio Vamos Por que não E aí Pegam os copos Eu pego Todo mundo vai beber Né Vão beber Eu não Não Eu não Eu só posso O chefão O chefão fala Por que você não vai beber Pedro Eu não bebo cachaça Meu estômago é fraco Para isso Ah Tá bom Paciência Pedrão Tu quer? Não Não chefe Quero não Então tá Deixa que eu beba Ele pega Do Pedro E Vira Neide Tomou? Eu tomo Leonor também? Também Gente Dá melhor qualidade Viu? Muito boa Essa garrafa Que vocês estão tomando Então Vocês Fazendo assim Um resumo Tem uma noite Relativamente Prazerosa Pois Esses Playboys Colocam Do melhor Que eles tem ali De comida e bebida Para vocês Usufruírem Ele coloca Música Animada Para vocês Curtirem Caso assim Desejem E Vocês estão Liberados Para retornar A hora que vocês Quiserem Posso interpretar Que A noite Corre Tranquila Para vocês? Sim Perfeito Então Vocês retornam Para A comunidade Da Neide Maravilha Sabendo Que O futuro Que lhes Reserva É de Buscas De novas Buscas Na Belém Devastada De itens Que se fazem Necessário Para os Sobreviventes Da ilha do Kumbu Ao mesmo Tempo Carrega Consigo O perigo De novas Hordas De zumbis Que poderão Tê-los Como Refeição Nessa terra Devastada Mas isso Será contado Em um novo Arco Em que estes Sobreviventes Tentarão contar Para vocês Agradeço a todos Por terem Acompanhado a gente Até aqui Neste primeiro Arco E Vou saber Depois aqui Dos três Depois do Rodrigo Se eles vão Querer continuar No próximo arco Em breve Vocês saberão Sendo assim Peço para o Pedro A Neide E Leonor Junto comigo Dizer tchau Para a galera Falou pessoal Tchau Valeu Tchau Tchau Tchau